Olá, amigos de Rondônia. Hoje, 26 de março de 2020, agora 18 horas e 10 minutos. Tenho uma notícia para dar para vocês, mas infelizmente é uma notícia ruim. Nós temos mais um caso confirmado de coronavírus em Porto Velho. Dessa vez, uma mulher de 31 anos. Portanto, agora temos seis casos. Cinco que moram em Rondônia e um que mora em São Paulo. Quatro homens e duas mulheres. Os casos estão aparecendo e isso só reforça a nossa necessidade de seguir aquelas recomendações que temos feito. Recomendações para as pessoas não se aglomerarem, para não fazerem reuniões em casa, churrascos, jantares, para não participarem de batizados, de velórios, porque essas conglomerações fazem com que o vírus se dissemine. Sigam sempre as orientações, porque nós estamos cuidando da nossa vida. Cada um de nós cuida da nossa vida e da vida da nossa família. Que Deus nos abençoe.